Finalmente saiu o trailer da nova versão de La Casa de Papel, né gente? La Casa de Papel versão Coreia, coreana. E, obviamente, precisamos reagir, né? Quando eu vi aqui no YouTube que era difícil, tinha soltado o trailer, eu falei assim, eu não vou assistir porque eu quero reagir junto com vocês, que são meus seguidores, que também estão ansiosos para essa nova versão de La Casa de Papel. Então vamos reagir, vamos comentar um pouco mais sobre, né? Se você é novo aqui no canal, você não pode deixar de se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo, porque mês que vem, que é quando vai sair essa nova versão, vamos ter muitos vídeos comentando sobre, ok, gente? Fala que aqui no canal tem várias playlists, tem La Casa de Papel, Elite, Sex Education, entre outras séries que eu tenho certeza que vocês vão lá conhecer, ok? Agora vamos parar de rolar e começar a reagir a esse trailer. Chegando um pouco para cá para poder colocar o vídeo para vocês. E aí J.C. O que é isso? Meu Deus, idênticos! Os personagens estão muito parecidos! Gente! Eu ainda estou sem acreditar! Os personagens são idênticos! Gente, os personagens são idênticos à versão original de La Casa de Papel pelo menos é o que eu vi aqui a Tóquio! Eu acho que é a Tóquio, né gente? Parece muito! Vamos respirar que a gente precisa conversar mais sobre esse trailer! Bom gente, percebemos que com esse trailer teaser, né? Que esse filme acabou soltando vai ter a mesma dinâmica que La Casa de Papel realmente porque vai se tratar de roubo isso é óbvio, né? Mas lá na Coreia, né? Percebemos que pelo que eu entendi no trailer as duas Coreias vão entrar em guerra, né? Vão estar em guerra sendo que vão ter um pacto de paz se é que eu posso dizer assim e com esse pacto vai ter apenas uma moeda para as duas Coreias e é aí que entra a desigualdade, né? Como era em La Casa de Papel? Como assim? Desigualdade! Desigualdade porque como o próprio disse no teaser, né? No trailer quem é rico vai ficar mais rico quem é pobre vai ficar mais pobre e isso gera uma puta desigualdade e é quando todos eles vão lutar pelo seu direito, né gente? Lutar pelo seu direito não! Vou roubar o que é de direito a eles! E percebemos que daí que vai começar tudo Eu tô ansioso! Confesso com vocês que eu fiquei bem assim, chocado! Reassistiram pra poder pegar mais informações e eu fiquei meio que assim Gente, esse trailer me impactou porque parece que vai ser uma coisa realmente muito bem produzida E a paz e a união está meio que selada entre essas duas Coreias, né gente? mas vai ter muita desigualdade por conta da economia e tudo mais e eu vejo que eles vão lutar pelo direito deles pegando, roubando o que lhes pertence Eu percebo que essa série vai ter um foco bem importante, né? As séries Coreiras da Netflix estão explodindo e só de eu ver esse trailer, esse make teaser eu vejo que vai ser uma produção de sucesso não vai ser qualquer produção feita de qualquer jeito porque me impactou, gente! Eu assisti acho que umas 10 vezes pra poder captar as informações e eu amei, amei de verdade! É um trailer bem rapidinho, eles não dão tantas informações mas já deixa claro o que vai acontecer nessa nova versão de La Casa de Papel Vai ser baseado, mas não literalmente igual E sobre os personagens, precisamos comentar que eu achei a cara da Tóquio essa personagem que apareceu no teaser até o jeito é muito parecido com a Tóquio tem também o professor, né? que não é tão parecido mas, enfim, a gente fica sabendo de cara quem é quem é uma coisa que eu achei bem interessante e bem legal e já dando minha opinião sincera pra vocês eu tô ansioso, gente, eu tô animado eu espero que realmente seja uma puta série uma outra versão, né? bem melhorada uma coisa que, querendo ou não, não vai superar na Casa de Papel, né, gente? não tem como é de querer superar porque não vai superar a versão original com os personagens originais não vai acontecer isso mas eu vejo que vai ser uma versão bem produzida, sabe? uma versão bem dinâmica bem interessante bem intensa isso dá pra ver de cara no trailer eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários ou lá no Instagram o que é Rubio do Breco o que vocês estão achando vocês estão ansiosos o que vocês perceberam o que eu não percebi porque eu tô fazendo esse vídeo todo rápido, sabe? vi várias vezes o trailer mas posso tá deixando passar uma informação importante aqui e eu quero que vocês comentam aqui nos comentários como eu disse lá no Instagram, ok? um beijo e fica com a playlist que vai vir de La Casa de Papel a seguir tchau!